Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das seis e meia da tarde até as sete horas, ou das dezoito e trinta às dezenove. Vocês é que escolhem aí como é que vocês querem chamar, questão da hora aí, eu não me meto nisso aí, está bem? Então, está bom. Esse programa tenta, durante todos os dias da semana, e nós temos resposta para isso, atender as dúvidas dos telespectadores sobre direito do trabalho, direito de família, direito do consumidor e direito previdenciário. A gente recebe as perguntas que vocês mandam, as dúvidas que vocês têm, e a gente sempre tem um advogado ou dois especialistas na área para responder os questionamentos de vocês. E esses questionamentos podem chegar até nós através do nosso e-mail, consumidorempauta.com.br, através do nosso telefone que é o 3230 1530, ou então pelo nosso WhatsApp, que é a nossa 988-451-6352. Qualquer um desses aí, vocês mandam as perguntas, que nós vamos encaminhar aos advogados, aos especialistas do programa, para que respondam de acordo com o que vocês merecem ouvir. Está bem? Estamos aqui para esclarecer dúvidas. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande em receber aqui essa dupla de advogados especialistas nessa área, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo Dias. Eu vou recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Muito bonita a gravata, gostei muito. E o doutor Diego Paim. Tudo bem, doutor Diego? Prazer em receber. Tudo bem, doutor Diego. Sempre um prazer em tornar casa. O doutor Diego é uma das pessoas que eu prezo muito aqui, porque não foi meu contemporâneo, porque eu sou dois ou três anos mais velho que eu, ou vinte ou trinta, não me lembro bem, mas foi aluno do ginásio Assunção, que foi onde eu fiz o ginásio. Sou do tempo do ginásio ainda. Nossa, que maravilha, hein, Machado? Coisa boa. Grande Assunção. Grande hoje, Colégio Marista Assunção. Tempo bom aqui, né, doutor Diego? Muito bom. Se permite, Machado, aproveitar o ensejo. O último programa, meus colegas do Assunção assistiram ao programa e me cobraram um beijo, um abraço, então, transmito pro pessoal todo do Assunção aí, queridos colegas. Então, vamos aproveitar o ensejo, né? Vamos aproveitar. O doutor Marcelo Armigliato, na última entrevista, ele... Mandou um beijo pra filha dele. Mandou um beijo pra filha dele e o meu filho me cobrou um beijo também. Então, mesmo... Aí, o beijo pro Paulo Henrique, que tá me assistindo aí, ó, beijo do pai. Paulo Henrique, um beijo pra você também, tá? Fica assistindo o pai aí, aprendendo. Aqui no dia, o Paulo Henrique é que tá aqui no lugar do doutor Paulo Dias, tá bem? Então, tá bom. Nós temos muitas perguntas dos nossos telespectadores e eu quero avisar ao pessoal que as perguntas que chegam aqui durante a semana, nós temos várias, várias mesmo. Nessa semana, nós recebemos muitas perguntas sobre direito de família e elas serão atendidas na quinta-feira. A gente sempre atende assim, no dia do programa. As perguntas que já chegaram para o direito do consumidor serão atendidas amanhã. As do direito do trabalho serão atendidas hoje. As que chegarem hoje sobre o direito do trabalho, a gente deixa... Se não der para atender hoje, para a semana que vem. Tá bom, então? Estamos combinados? Ninguém fica bravo, todo mundo fica numa boa. Tá legal? Então, vamos lá. Doutor Diego, a Nessia, aqui de Porto Alegre, gostaria de saber se tem direito a sacar a conta inativa do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é bem antiga. Ela diz que é dos anos 70 e 80. Ela nunca mais trabalhou com carteira assinada. Ela tem direito ainda a retirar essa conta, movimentar essa conta, doutor? Olha, dona Nessia, é uma pena que a senhora não fez essa pergunta na semana passada, porque infelizmente o prazo para sacar os valores da conta inactiva terminou ontem, dia 31 de julho. Mas não está tudo perdido. Deixa eu explicar um pouco melhor como é que funciona a questão das contas inactivas. Em dezembro do ano passado, o governo anunciou, o governo federal, que iria liberar o saque dos valores depositados no FGTS nas contas inactivas. Mas o que são as contas inactivas? São aquelas contas em que não são feitos mais depósitos de FGTS, daqueles contratos que terminaram até 31 de dezembro de 2015, para aqueles trabalhadores que na época pediram demissão ou foram despedidos por justa causa, porque aí na época não tiveram oportunidade de levantar os valores da FGTS. Então, esses trabalhadores, eles tiveram oportunidade de sacar esses valores inactivos, só que o prazo foi de março até ontem. Então, por um dia, a dona Nessia não pôde sacar. Mas lembrando que esse valor, ele não é perdido, ele fica lá depositado. Então, caso a dona Nessia, ela estivesse doente nos últimos 20 dias de julho agora, ou presa, que eu espero que não seja o seu caso, dona Nessia. Que nem um dos dois casos. É, se ela estava com impossibilidade de locomoção, ela pode levar um comprovante na Caixa Econômica Federal e, diante disso, a Caixa libera, mas somente por essa ocasião. Lembrando que existem outras hipóteses de saque do FGTS, como aposentadoria, alguma doença grave, em que a pessoa precise do dinheiro para pagar o tratamento médico. Casamento também não... Casamento, não julgamento, não sei se vale. É, agora não. Existe um rol taxativo de possibilidades, até, inclusive, adquirir casa própria, mediante o sistema financeiro habitacional da Caixa Econômica. Enfim, mas fique atento, dona Nessia. Dona Nessia, se a senhora está enquadrada num desses casos, procure a Caixa Econômica. Vá lá, quem sabe a senhora ainda pode receber. Está bem? Isso aí. Doutor Paulo, José Lopes mora aqui em Porto Alegre. A pergunta que ele faz é o seguinte. Uma faxineira que trabalha para uma empresa fazendo faxina em condomínios e que de manhã trabalha num prédio e na parte da tarde em outra, tem o direito de considerar, hora trabalhada, o tempo de deslocamento entre um prédio e outro? Sim, José, boa noite para ti. O tempo de deslocamento que um empregado tem entre um posto de trabalho e o outro, com certeza deve ser considerado como tempo trabalhado. Sendo que é importante destacar aqui, caso esses postos de trabalho sejam distantes, a empresa deve prover um vale-transporte para poder atender esse deslocamento do empregado. Inclusive, Machado, nós temos clientes que vêm em situações muito parecidas. Às vezes ele trabalha numa empresa que presta serviço para condomínios, ele chega no escritório e diz, olha, Paulo ou Diego, nós vamos até a base da empresa, batemos o ponto e vamos ao condomínio. Ou outros clientes vão direto até o condomínio e lá batem o ponto. Passa o primeiro turno, tem o intervalo para almoço, repouso e alimentação e logo em seguida vão para um outro condomínio. Esse horário todo ele é computado na jornada de trabalho. Então tá, José, tá sabendo que é assim que funciona, tá bem? Doutor Diego, eu tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer exatamente como a telespectadora mandou. Me disseram que trabalhar quatro meses como cozinheira com carteira assinada, suja a carteira. Suja o que ela quer dizer, eu tenho quase que certeza absoluta, é que seria um serviço, um trabalho menor, o que na realidade não é. Ser cozinheiro é uma coisa que exige um grande preparo, né? E a pessoa tem que realmente saber. Ela quer saber se isso é verdade, suja a carteira dela ou não. Eu acredito até por causa do período contratual de quatro meses, né? É, pode ser por isso também. Como é que é o nome da telespectadora? Miriam. Miriam. Dona Miriam, na verdade essa é uma questão muito mais de interpretação do que jurídica. vai haver empresas que vão entender que esse contrato curto, ele não dá uma boa referência, mas eu acredito que a maioria das empresas não considere isso como definitivo, né? A minha opinião particular, eu acho que o que gera uma má impressão na hora de contratar é aquelas carteiras de trabalho, Machado, que tem 15 contratos de trabalho ali e todos eles com dois ou três meses. Isso é um indício de que aquela pessoa, ela não foi bem aceita em nenhum dos lugares que trabalhou. É verdade. Quem sabe, a dona Miriam também pode ter saído do emprego depois do quatro meses e conseguiu alguma coisa melhor também, né? Pode ser. E mediante um processo seletivo, está nela a destreza de poder alegar as suas justificativas e tem empregadores que às vezes também não se preocupam muito com isso. O que mais importa é ela saber falar de uma forma adequada e se portar bem numa entrevista de emprego, inclusive se questionada a respeito desse contrato curto. E sempre bom falar a verdade, mas segue trabalhando e bola para frente, Miriam. E o mais importante de tudo é ser uma boa cozinheira, porque uma boa comidinha faz bem sempre, né? É verdade. Então tá bom. O Alex de Canoas, doutor Paulo, ele quer saber o seguinte, o que acontece após, a partir da reforma trabalhista, com quem faz home office? Home office. Perfeito. O que que acontece, doutor? Alex, o home office, também conhecido como teletrabalho, ele vai sofrer alterações muito significativas a partir da reforma trabalhista. Ou seja, como é que funciona hoje o home office? O artigo 6 da CLT, ele não distingue trabalhadores que trabalham em casa, em sistema de home office, daqueles trabalhadores que trabalham dentro da empresa. Os direitos são exatamente os mesmos, até porque hoje, com a modernidade, os avanços tecnológicos, eles permitem o controle remoto desse tipo de empregado que trabalha dentro de casa. Então, aparece um dispositivo online em que a empresa consegue monitorar o trabalho dele e ele está disponível da empresa. Então, ele cumpre jornada, sim. Com a reforma trabalhista, o trabalhador em sistema de home office, ele acaba sendo incluído no artigo 62 da CLT, que é um capítulo específico daqueles empregados que não têm controle de jornada. Ou seja, trocando em miúdos, acabaram-se as horas extras desse tipo de empregado. Se o empregador, ele lançar uma tarefa que demande 14 horas de trabalho, esse empregado, ele vai ter que cumprir a sua jornada sem ganhar uma hora extra sequer por isso. Então, isso realmente trouxe prejuízo, vai trazer prejuízo a partir de novembro. O pessoal da produção, parece que você não gostou muito da minha pronúncia aqui do home office, mas... É, mas é que a tua pronúncia é mais glamourosa, né? É, que eu tinha pro gato aqui do... Sotaque britânico, né, Machado? Tudo bem. Tá bem. O Joaquim, do bairro Algarve, ele quer saber, doutor Diego, como fica o horário de almoço com a reforma trabalhista. Muito bem. Joaquim... Já falamos de cozinheiro, agora estamos falando de almoço, né? Exatamente, está me dando fome já, Machado. Ah, pois é. Joaquim, essa foi uma das principais alterações da reforma. Com a reforma trabalhista, as empresas poderão reduzir o horário de almoço, que é o intervalo intra-jornada, de uma hora para 30 minutos. Porém, isso tem que constar no acordo ou na convenção coletiva da categoria, que é por intermédio do sindicato. Mas lembrando que ele tem objetivo essa redução. É o empregado poder sair meia hora mais cedo no final da jornada. Eu entendo que se ele sofrer essa redução no intervalo e fizer horas extras habitualmente, isso vai ser desconsiderado e a empresa irá pagar horas extras. Mas para jornadas acima de 6 horas, vai haver essa possibilidade de redução para 30 minutos. É, essa história da reforma trabalhista, as pessoas... Tem muita coisa ainda que as pessoas não entenderam bem ainda, né, doutor Paulo? E que nós nem sabemos como vai ser na prática, né? Não sabe na prática como é que vai ser. Então, o certo é aguardar um pouquinho mais, vamos ver o que vai acontecer. De repente, vai ser ruim em alguns aspectos, vai ser bom em outros. Vai exigir um período significativo para que seja feito o ajuste, né? Exatamente. Juízo, Judiciário, Primeiro Grau, Segundo Grau, Brasília, como cada um vai entender, né? Os advogados. Os advogados. Vai demandar muita boa fé de todos os lados, Machado. Com certeza. Se Deus quiser, vai. Doutor Paulo, a pergunta que eu tenho agora é do telespectador Cláudio, que mora em São Leopoldo. Tenho sido convocado para trabalho extraordinário fora de minha jornada normal de trabalho. Gostaria de saber qual o tempo mínimo entre uma jornada e outra. Perfeito. Cláudio, a tua pergunta, ela diz referência ao descanso mínimo entre duas jornadas de trabalho, entre um dia e outro. O artigo 66 da CLT, ele disciplina o intervalo interjornada, entre um dia e outro. E o intervalo mínimo, por lei, é 11 horas. 11 horas. Ou seja, tendo menos de 11 horas, a empresa paga horas extras. Isso acontece em alguns ramos, algumas atividades, como o vendedor externo, o propagandista. Isso acontece com muita frequência. Por exemplo, ele começa uma jornada cedo de manhã, 7h30 da manhã, o primeiro cliente. Cumpre a jornada ao longo do dia. O último cliente, em torno de 19 horas, vai embora para casa. Às vezes, tem um evento à noite, que também as horas elas vão. O evento vai até meia-noite e no outro dia de manhã, 7h da manhã, o primeiro cliente. Então, esse sequestro das horas de descanso, elas são remuneradas, além do adicional noturno e da hora reduzida, com horas extras. Elas normalmente são remuneradas ou devem ser remuneradas? Elas devem ser remuneradas. Normalmente, quase sempre. Não são. Pois é. Esse é o grande problema da justiça trabalhista, da questão trabalhista e trota. Tem coisas que os patrões simplesmente ignoram, não pagam, só vão pagar na justiça depois. Só vão pagar na justiça. O que é lamentável. Doutor Diego, o Felipe mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que é síndico de um condomínio e gostaria de saber quantas horas extraordinárias, quantas horas extraordinárias, um funcionário que trabalha no prédio pode cumprir. Muito bem. Então, Felipe, como é que funciona hoje em dia? Porque ainda não entrou em vigor a reforma trabalhista, que, lembrando aos telespectadores, vai entrar em vigor dia 13 de novembro deste ano. Então, por enquanto, qual é a jornada limite? Oito horas diárias e 44 horas semanais. Está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Horas extras. Hoje em dia, pode fazer o máximo de duas horas extras por dia. E essas horas devem ser remuneradas com acréscimo de 50% sobre a hora normal. E agora, o que muda com a reforma? Com a reforma trabalhista, qualquer trabalhador vai poder estar sujeito à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que antigamente, até agora, na verdade, ela era só para as categorias, o tipo de trabalho que exigia esse tipo de jornada. Era restrito. Agora, todas as categorias poderão cumprir essa jornada. Com isso, o trabalhador que cumprir 12 por 36 não vai receber hora extra, além da oitava diária, obviamente. E a jornada semanal aumentou para 48 horas o limite. 48 horas. Então, só vai receber hora extra além dessa jornada. Isso se for enquadrado nesse tipo de escala. Senão, vai continuar as oito horas diárias e 44 semanais. Essa é a via de regra. Perfeito. É a jornada padrão. Mais uma vez, a gente tem que repetir aquilo. Vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco as coisas, no andar da carroagem, é que as melancias vão se ajeitar, né? Exatamente. A carreta, né? A São Gabelo é carreta. Nem tem mais muita carreta, mas... O doutor Paulo Assandra está me dizendo aqui que em Bagé é carroça. Mas é que o Bagé não conseguiu chegar em carreta ainda mais, mas isso é outra coisa. Bom, a Marilise aqui de Porto Alegre, doutor Paulo, ela pergunta o seguinte, o que vem a ser termo de quitação anual perante o sindicato, dando quitação geral? Perfeito. Marilise, o termo de quitação anual é uma modificação agora, que é da nova lei, que diz o seguinte, a cada ano a empresa pode convidar o empregado, então o empregador, ele pega as mãos, sai de mãos dadas com o empregado, vai até o sindicato, para que lá no sindicato ele abra mão das suas verbas trabalhistas. Ou seja, o empregado dá quitação perante o sindicato, dizendo que a empresa não deve nada para ele referente ao passado, ao ano anterior. No ano seguinte pode fazer a mesma coisa, e a mesma coisa, e ao longo de 10 anos, a empresa o demite com dois meses, depois que virou o ano, ele tem dois meses para reclamar alguma verba trabalhista, horas extras, algum adicional não pago. Então, de fato, assim, o termo de quitação anual, ele é uma modificação da lei extremamente prejudicial ao trabalhador. Cabe ao sindicato homologar ou não o termo de quitação anual. Então, inclusive, nós já conversamos com alguns presidentes de sindicato, entre eles os próprios Simprovergues, dos propagandistas, que não vão homologar situações em que eles verificarem que o empregado está coagido a ter que assinar abrindo mão dos seus direitos. Então, certamente que esse item da reforma trabalhista, possivelmente vai ser alvo de mudança, porque ele vai duplicar o número de causas trabalhistas no futuro. As desarmonias entre empregador e empregado, eles vão realmente se acentuar. É, é aquilo, né? Um sofre, outros não sofrem. É um problema, sabe? Agora, essa história que o senhor disse que o patrão pega o empregado pela mão e vai até o sindicato, isso aí é figurado, né? Não, é isso. Tem muito sindicato que é na rua da praia. Porque o que acontece, senhor? O que que acontece? O empregador vai propor para o empregado, vamos lá no sindicato abrir mão. Pode ser um contrato vigente ou contrato finalizado, né? Ou finalizado. Aí o que acontece? O empregado coagido numa relação de emprego, ele não tem medo de perder o seu emprego, ele vai acabar indo. Certamente, se ele não quiser perder o emprego. E aí vamos ver como é que a justiça vai entender esse dispositivo legal no sentido de validar ou não. O empregado coagido, ele tem que assinar. Pois é. Então, e o sindicato fraco, ele certamente vai homologar e o forte, ele vai resguardar ou vai tentar resguardar os direitos do trabalhador. Doutor Diego, o Paulo Rodrigues, o Paulo que mora no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, ele quer saber o seguinte, com a reforma trabalhista, como fica a situação dos empregados que trabalham em tempo parcial? Muito bem. O regime de tempo parcial é o conhecido como meio turno, né, Machado? Meio turno. Aquela meia jornada. Pois bem, ainda em vigor, o regime de tempo parcial, ele é de 25 horas, é aquele que o trabalhador labora até 25 horas por semana. e ele não pode realizar horas extras sob pena de descaracterizar o regime de tempo parcial. Isso, na verdade, por que esse regime? Para aqueles trabalhadores que a empresa não demanda tanto serviço em um dia e eles possam exercer dois trabalhos no mesmo dia, né? Terem dois contratos de trabalho. Com a reforma trabalhista, o trabalho em regime de tempo parcial vai passar a ter o limite de 30 horas semanais ou de 26 horas semanais com possibilidade de realização de mais seis horas extras distribuídas durante a semana. Essa que é a alteração pela reforma trabalhista. Perfeito. Doutor Paulo, o Jurandir mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, trabalhei durante nove anos em uma empresa e ao ser demitido, fui informado que só receberei meus direitos caso tenha uma conta corrente. Ele quer saber se isso é verdade. Boa noite, Jurandir. Claro que não, né, Jurandir? Na verdade, hoje, com uma questão de segurança, as empresas pagam através de depósito bancário. Então, o empregado abre uma conta corrente no banco ou uma conta salário e é feito o depósito. Agora, tem situações, por exemplo, menores de idade e que não tem conta no banco ou analfabetos, eles têm que receber em dinheiro. É o artigo 477, parágrafo terceiro da CLT. E existem outras formas também. Dá para ser feito o pagamento em cheque visado. Dá para fazer uma ordem de pagamento em que aquele empregado que não tem conta no banco, ele vai lá no banco e saca com a ordem de pagamento as verbas recisórias. Então, existem outras formas, sim, inclusive o dinheiro. Vai ser só de ter conta corrente? Eu não quero ter uma conta corrente, e daí? Pode, inclusive, ser a ordem de pagamento. A empresa emite a ordem de pagamento. O jurandiro ou o Machado vão até o banco e retiram do seu dinheiro. Com documento em mãos e a ordem de pagamento. Isso aí. Sem problema nenhum. É tudo uma questão de boa vontade. Tudo é questão de boa vontade. Acerto. Conversa um com o outro e acerta e como é que vai fazer? É pronto. Acho que vale a pena, Machado, com relação à reforma trabalhista, orientar os trabalhadores e os empregadores a sempre consultar ou o advogado trabalhista ou o sindicato, porque a reforma trouxe muitas dúvidas, né? Então, pode gerar insegurança para os dois lados. Perfeito. Doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, e hoje eu acho que esclarecemos dúvidas aqui importantes dos nossos telespectadores. Por isso, eu quero agradecer muito a presença dos dois mais uma vez. Obrigado, Machado. E dizer que todas, às vezes em que quiserem, venham aqui, pergunte, telefone, digam. Nós estamos sempre aqui abertos. Nós já temos essa parceria montada aqui. Muito obrigado aos dois. Que agradeço. Nós que agradecemos, Machado. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui novamente às 18h30 para tratar, então, de direito do consumidor. Estará comigo o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado.